Como é viver na China? Morar na China significa habitar um dos países mais ricos do mundo. A China abriga algumas das maiores cidades do mundo e está constantemente modernizando seus horizontes. O país tem o segundo maior PIB do mundo. Fica somente atrás dos Estados Unidos e não apresenta sinais de desaceleração de seu crescimento. Mesmo com toda essa pandemia que desestabilizou vários países, a República Popular da China é considerada uma das principais potências do mundo. O país socialista, que abriga uma das civilizações mais antigas da história. O país mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mas na prática, como deve ser a realidade dessa cultura, repleta de tradições e particularidades? Será que tanta gente concentrada numa mesma nação consegue viver dentro de uma harmonia desejada? Vamos conhecer agora um pouco de como é viver na China. Características geográficas O país alvo do nosso vídeo de hoje fica localizado no continente asiático e faz fronteira com outros 14 territórios, que vão do Afeganistão ao Vietnã. Em número absoluto, essa é a maior fronteira terrestre do nosso planeta, chegando a 22 mil quilômetros. A República Popular da China se divide em 23 províncias, 5 regiões autônomas, 4 municípios e 2 regiões administrativas. Para os chineses, sua capital Pequim é mais conhecida como Pequim, por conta de uma transcrição fonética do alfabeto romano para o mandarim. A belíssima capital está localizada ao norte do país e é o segundo município mais populoso da China, tendo uma população que ultrapassa os 28 milhões de habitantes. A China era estruturada em um sistema político de dinastias, contando com algumas famílias reais responsáveis pela administração do país. A partir da queda da última dessas dinastias, depois de quase 300 anos, foi instalada no país a República da China, em meados do ano de 1911, após a Guerra Civil Chinesa. No final da década de 40, Mao Tse Tung, um importante revolucionário chinês, que participou da Revolução Chinesa, fundou em 1949 a República Popular da China, após intensos conflitos entre nacionalistas e comunistas no país. Nos dias de hoje, o governo chinês, que tem o Partido Comunista como seu único partido, tem a frente de sua administração desde o ano de 2013, de Jipin. Entretanto, é importante destacar que existem práticas de cúmulo liberal sendo aplicadas nesta gestão, sendo classificadas por muitas pessoas como práticas capitalistas. O autoritarismo comunista foi o preço que os chineses tiveram que pagar para ter melhorias nos indicadores sociais. A partir da década de 60, a taxa de mortalidade caiu drasticamente, e a expectativa de vida, que antes era de 43 anos, passou a ser de 76 anos. A taxa de alfabetização, por exemplo, em 1982, era de 65%, e em 2010 superou 95%. A China tem tudo para ocupar o primeiro lugar na potência mundial em um futuro bem próximo. É o país que mais cresceu economicamente nos últimos 25 anos, e o PIB do país cresce cerca de 10% ao ano. Segundo estimativas atuais, a soma de riquezas produzidas ultrapassa a casa dos 12 trilhões de dólares. De acordo com organizações mundial do comércio, a China é uma das melhores nações para investimentos estrangeiros. O país ocupa o primeiro lugar no ranking de exportação e o terceiro lugar no ranking de importação. Em contrapartida, é preciso ressaltar que há três tipos de pobreza preocupante na China, a do campo, a dos imigrantes e a dos descolocados, pelas reformas que fizeram com que o país entrasse para a Organização Mundial de Comércio. Para se adequar às regras, a China acabou optando por desmantelar e forçar a falência de várias fábricas estatais, o que levou cerca de 60 milhões de pessoas ao desemprego, não tendo sido recolocadas no mercado de trabalho desde então. Nem tudo são flores. Na medida em que são investidos inimagináveis esforços para conter a pobreza, com esses inacreditáveis números de habitantes. Número que deve ter aumentado consideravelmente apenas nesse exato momento em que você assiste esse vídeo. É possível chegar à conclusão matemática de que cerca de 20% da população mundial é chinesa, o que só evidencia a complexidade na gestão social dessas pessoas. A maior parte do povo é composta pela etnia Han, mas há no território chinês cerca de 56 etnias reconhecidas oficialmente. O elevado crescimento populacional despertou no governo certa preocupação com a superpopulação das cidades, como as questões ambientais que envolvem a disponibilidade de recursos minerais e os demais problemas urbanos, como o aumento da poluição atmosférica e o contágio de doenças. Por conta disso, o governo chinês passou a incentivar a política de único filho, buscando fazer com que as taxas de natalidade diminuíssem e o crescimento populacional fosse contido. A violação das regras impostas pelo governo poderia gerar multas às famílias, o que gerou uma mudança bruta na vida da população. Como uma coisa leva a outra, nos dias de hoje, a grande baixa nas taxas de natalidade gerou uma preocupação oposta, o envelhecimento da população. O fim dessa política de um único filho ocorreu no ano de 2015, e o governo agora tenta estimular as famílias a terem mais de um filho, pois a população idosa tem sido sustentada por um número de jovens cada vez menor. Parece inacreditável, mas é a mais pura realidade. Como dizem, a conta sempre chega. Mesmo com sérios problemas de distribuição de renda, políticas contraditórias e diferentes tipos de pobreza, A cultura chinesa é uma das mais ricas e complexas do planeta. Repleta de singularidades, a história dessa nação é contada pela sua paisagem, repleta de monumentos e tradições, que vão desde a Grande Muralha até a Cidade Proibida e o Templo do Céu. O idioma oficial no país é o mandarim, que varia segundo os grupos étnicos. A escrita compreende pictogramas e ideogramas, que correspondem a uma complexidade de desenhos, que retratam conceitos e não sons, como a maioria dos alfabetos. A gastronomia no país é considerada bastante exótica, devido às grandes diferenças em relação à economia e às culturas ocidentais. Os chineses têm em seu cardápio muitas especiarias, sabores adocicados, massas e pratos que levam barbatanas de tubarão, ovas de caranguejo e centenas de outras iguarias, que provavelmente você já deve ter ficado sabendo. Há também diversos festivais típicos da cultura chinesa, como o Festival da Primavera, que representa o início do Ano Novo Lunar, e o Festival das Lanternas, que marca o fim do Ano Novo Chinês e o início da primavera. O uso de redes sociais no país ainda é restrito. Google, Youtube e Facebook, por exemplo, não são permitidos no país. Também há um grau limitado de liberdade religiosa. Isso se deve às características impositivas do governo. Muitos chineses são ateístas, mas grande parte da população é adepta ao taoísmo, budismo ou confucionismo. A título de curiosidade, vale destacar que a Grande Muralha da China, o principal ponto turístico do país, foi construída com fins militares. Ao contrário do que muita gente imagina, a ideia do monumento era proteger o território chinês. A enorme muralha possui cerca de 21 mil quilômetros de extensão e cerca de 7 metros de altura, e foi construída por volta do ano 220 a.C. e é a única criação humana que pode ser vista da Lua. Incrível! Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus! E aí E aí E aí E aí E aí